Birram, boa noite! Boa noite, Birram. Qual a sua opinião sobre a possível venda da operação de vestuário por parte da Guararapes? Por enquanto é fofoca. Eu não sei, você sabe qual é a quantidade de ações que vamos vender, você sabe se vai ser a operação como um todo, você sabe se vai ser só os controladores da Guararapes, você sabe para quem vai ser, você sabe qual é a intenção do cara, ele pretende picotar a Guararapes e vender os pedacinhos, ou ele pretende criar uma operação em conjunto com a XIM, sabe se a XIM está disputando, porque a XIM seria uma ótima controladora? Não tenho opinião. Não tenho opinião porque não tem nada ainda, certo? A gente tem uma fofoca que saiu de talvez o Safra está coordenando com um pedaço da Guararapes, que também não sei se é só os controladores, se é uma galera como um todo, possivelmente negociando a possibilidade de redução de posição, então não sei se é redução completa, se é redução parcial, não sei se envolve oferta primária para levantar capital dentro da operação junto, não sei se vem com promessa de investimento, de alocação de capital para poder fazer novos projetos, não sei se vai vender controle, se vai vender um pedaço, então assim, não tem nada ainda para pensar, certo? Então, por enquanto, volto a reforçar, o ser humano tem a capacidade de olhar para as coisas e avaliar, raciocinar sobre. A gente não tem qualquer informação da história, nada. A gente até agora sabe que, aparentemente, alguém falou com alguém de que talvez a Guararapes, e a Guararapes nem definiram quem é, o que eles estão se referindo com quem é a Guararapes, esteja querendo vender um pedaço de participação. Não tem nada para avaliar isso, certo? Por enquanto, eu só fofoca.